Oi meninas! Tudo bom? Estava semida, né? Essa semana não gravei, estou na correria danada, negócio de que nós estamos reformando a nossa casa, uma outra casa que a gente comprou, então você sempre tem que ficar olhando as coisas, escolhendo, então fica um pouco busy. Eu cortei o cabelo, como vocês viram lá no Instagram, eu postei no Facebook também, eu amei, aqui ficou bem repicado, aqui na frente ficou mais curtinho, olha, eu estou quase cortando o cabelo só assim, curtinho, ó, eu coloquei ele pra frente, ficou tão bonitinho, olha como que ele ia ficar bonitinho, o cabelinho assim, ó, estou quase fazendo isso, mas por enquanto ele está maiorzinho, está todo repicado. Então, esse make eu usei pra poder fazer as fotos da Chic Connection, vocês sabem que é a de bores, que eu faço propaganda sempre, os bores lindos, maravilhosos, que por sinal, a coleção de inverno, gente, tá a coisa assim, mais maravilhosa do mundo, as estampas estão lindas, 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 e com modelos diferentes também, já está disponível pra comprar lá na Crave Canela, e também no website da Chic Connection também, eu acho que já tem. E também, e daí, eu fiz esse make pra fazer as fotos dos bores, né, pra colocar lá no site, e colocar no desfile também da Crave Canela. Ela estará fazendo um desfile com a coleção de inverno dela, e também a coleção da Chic Connection, e com associação, com apoio do câncer de mama, olha que linda a iniciativa dela, da Cris, que a metade da renda que desse nesse evento, ela ia doar, ela vai doar, para o câncer de mama. É bem bacana isso que ela ia. Então, eu gostei muito da make, vocês também pediram pra me fazer, esse olhão preto que eu tirei foto, e resolvi fazer hoje também, pra poder usar no desfile, que eu queria uma coisa bem preta, porque minha roupa não vai ter muita coisa, eu não tive tempo pra olhar uma roupa, assim, bacana. Minha roupa vai ser bem simples, é uma blusa normal, uma camiseta normal, e coloquei esse colar aqui por cima, ó. Esse não faz parte da blusa, olha como fica a blusa, assim, prona, bem simples. E coloquei o colar, que deu um up diferente. Tem coisas que a gente não dá valor na hora que olha, mas na hora que coloca no corpo é outra coisa, né, gente? Olha esse colar, por exemplo, tipo, miçanga já tá um pouco passada, mas olha que ele é tão lindo, que na hora que coloca ele, tipo, dá um up em qualquer blusa, igual essa, por exemplo. Então, foi essa a make que eu fiz pra vocês, e no final desse vídeo, eu vou colocar pra vocês algumas coisas que eu filmei lá no desfile. Eu não sei se a imagem vai estar legal, porque eu filmei com a GoPro, e a GoPro de noite, lá por desfile era escuro, não tinha muita luz lá, ela não filma muito legal. É, não filma muito legal, não. A imagem não fica muito legal. Mas eu fiz minha parte, tentei. Então, vamos lá fazer esse make. Se você gostou, clique em gostei pra nós, ok? Vamos lá. Olá, meninas, tudo bom? Conversa assim, porque... Olha do outro lado, uh! Um lado dormindo, o outro acordado. Então, vamos lá preparar esse olho, que é um olho bem pretão. Muita gente começa aplicando, tipo, um jumbo por baixo, um jumbo preto. Mas hoje eu vou usar o meu preto da paleta da Smashbox. E ela, ela é muito concentrada, as cores dela. O preto é muito preto, então não precisa usar essas coisas por baixo. E daí, eu vou usar somente ela, não vou usar jumbo nenhum por baixo. E eu vou usar, não vou usar opaca, porque eu quero um pouquinho de brilho. Porque esse olho já é noite, né? Eu vou usar... Aqui vem dois tons de preto nessa paleta. Tem o black, tem o preto opaco. Esse aqui, que não tem cor nenhuma. Mas só que eu vou usar esse aqui, que tem os brilhozinhos bem lindos. Muito bonito. Não é aquele brilho assim, não, gente. É bem esfarçado mesmo, sabe? Então, eu vou pegar... Eu já passei o meu primer. Usei o meu da Upper Decay. Vou pegar um pincelzinho assim, ó. De aplicar sombra. Esse aqui é da BH Cosmetics. Não tem número, não tem nada. Esses pincéis são muito bons, gente. Já falei, né? Mas não custa nada repetir. Pra quem tá me conhecendo agora, pra quem chegou primeiro nesse vídeo. Deixa eu me concentrar aqui. Pronto. Gente, tô de cenário novo. Coloquei uma mesinha bem em frente da janela aqui no meu closet. Que agora eu acho que a imagem ficou melhor. Tomara, porque toda hora, às vezes, eu tinha que descer... Eu tava lá embaixo gravando, esqueci uma coisa... Eu não tinha que subir escada. Chegava lá até cansada. Então, vamos lá começar a aplicar. Vou aplicar esse preto em quase toda a minha própria imóvel. Eu só vou deixar esse cantinho aqui, porque nós vamos iluminar ele com uma cor clara aí. Então, vamos lá. Pronto. Passa bem aqui em cima, pra poder a gente esfumar depois. Aqui você já pode fazer com o formatinho de gatinha. Bonito, né, gente? Calma que não fica melhor. Não piora, não. Vou pegar um pincel assim de esfumar. E vou esfumar as bordinhas aí. Esfuma bastante, gente. Porque esse olho, quanto mais esfumado, mais bonito fica. Ok, tá bem esfumado. Aí agora eu vou pegar um pincel assim de esfumar também, mais gordinho. Esse é o E40 da Sigma. E eu tô fazendo o possível pra usar tudo... Calma, celular. Pra usar tudo dessa paleta aqui. Só uma cor que não vai ser. Agora eu vou pegar esse marrom escuro aqui. Você pega o marrom escuro que vocês tiverem. Se não tiver, esse. E vou esfumar as bordinhas aqui também, ó. Ok. Não esfumamos bastante. Agora eu vou vir com a cor laranja. Vou pegar esse meu laranja aqui. Essa cor é da MAC. Esse é o Rully. É um laranjinho, ó. Vou pegar com o mesmo pincel. Dá batidinhas. E vamos lá em cima do marronzinho. Só que antes... Tô esquecendo, não... Só que antes eu vou... Vou iluminar... Fala! Eu vou iluminar abaixo da sobrancelha. Com esse pincelzinho aqui. O E55 da Sigma. E vou usar dessa paleta também. Uma cor clarinha. Vocês peguem a que vocês tiverem. Essa aqui. Ela é um... Ela é um... Begezinho. Um pouco iluminada, sabe? Essa é a Snow. E vou passar abaixo da sobrancelha. Sobrancelha precisa fazer. Toda hora atrapalha. Agora sim nós vamos pegar o laranjinha e esfumar aqui em cima. Agora eu vou voltar com aquele mesmo pincel, esse retinho. E vou pegar o meu mesmo preto. E vou aplicar em cima do preto de novo. Porque quando você esfuma, o preto começa a ficar cinza. Vocês já devem ter percebido. Vocês já devem ter percebido. Então, como nós queremos a make preta, não cinza. Nós vamos aplicar novamente. E nessa vez nós não vamos esfumar ele. E eu vou pegar um pincelzinho assim. Esse é o F70 da Sigma. De aplicar. E vou pegar... E agora eu vou ter que usar outra paleta. Eu vou usar a Vice. Da Urban Decay. E vou pegar essa cor aqui. Que eu tô apaixonada com ela. Eu uso ela em quase todas as makes agora. Que é essa branquinha aqui, ó. Ela tem uns glitters lindos, gente. Ela é perfeita pra fazer esse ponto de luz no olho. Eu amo ela. Amei ela, né? Amo não. Traz um pouquinho aqui. Um pouquinho pra cima. Pra mesclar aí com... Tá vendo? Faz uma baguncinha aí embaixo. Mas é por causa do preto. Pronto. Usamos só essa cor aqui da paleta. Agora nós vamos delinear os olhos. Eu vou usar o meu delineador líquido da Revlon. Esse aqui é... Esse aqui é da CVS. Super baratinho. E pronto. O delineador quase não vai aparecer. Porque o olho já tá bem preto. Mas um delineador sempre faz falta, né, gente? Eu sempre tenho que fazer um delineador. E agora vamos colar o nosso cílios postiço. O cílios que eu tô usando hoje é da marca Kiss. O número 11. É meu favorito. Esse aqui, ó. Ele deixa... Ele deixa bem natural, gente. Tipo assim, ele fica grande. Mas fica um grande, assim, natural. Não fica aquele... Aquela coisa... Esticada, não. Sabe? Detesto os cílios, assim. Mas, dependendo dos cílios naturais de certas pessoas, é bom usar aquele. Porque tem gente que tem os cílios muito curtos. Muito curtinho. Igual esses dias mesmo eu fiz uma make em uma menina. Os cílios dela eram desse jeito. Curtinho e esticadinho, sabe? Não fazia essa voltinha pra cima. Então, esses cílios, assim, postiços, quando é aqueles mais fixos, mais... Do jeito que eu tô falando. Mais certinho. Eles são melhores pra cílios, assim. Seguinho. Agora nós vamos colar aí. Pronto, coladinho aí. Tem muita gente que tem muita dúvida pra colar cílios, gente. Uma... Eu sempre falo isso pras meninas que me perguntam, pedem dicas que não conseguem fazer os cílios postiços. Enquanto isso, eu vou passar no lápis, tá? É... Você tem primeiro fazer um delineador. O delineador ajuda muito a colar os cílios. Colar, não. Tipo assim, ajuda você a ter noção de onde você vai colar ele, sabe? E se não der certo, tira, cola de novo, até você tiver noção. O lápis que eu tô usando é da L'Oreal, da Voluminous, daquela mesma marca de rima. Muito bom esse lápis. Adoro! Vou pegar um pincel lápis. Esse é o E30, da Sigma. E vou pegar o mesmo preto que nós passamos na pálpebra e vou esfumar aqui abaixo. E vou subir com ele aqui, até no delineador, ó, pra unir. Ok, vou pegar o delineador de novo e vou tampar a colinha aqui, ó. Em cima do... 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 Uh, esquecendo tudo hoje. Em cima dos cílios postiços, que sempre fica com a corzinha aparecendo, né? Vou pegar o meu delineador... Ó, minha máscara de cílios. Esse é da Madeleine. Aquele que tem formato de coraçãozinho, que é meu favorito. Tem anos que eu uso ele, não largo. Ele e o da Clinique. Esse aqui, olha, é da Clinique. Só que quando eu uso... É... Cílios postiços, eu não uso ele, não. Esse aqui é o High Impact Mascara. É... Da Clinique. Adoro ele. Ele... Aplico ele e depois esse aqui. O cílios fica enorme, gente. Parece que... Cílios postiços. Vou aplicar aqui embaixo, nos cílios inferiores. Vou retocar aqui abaixo a sombra preta, que caiu um pouquinho. Vou usar o meu corretivo da Dior. A Skin Nude Dior, minha cor é 002, com uma esponjinha assim. Essa aqui é da Ria Technique. Não sabia que eles tinham essa esponjinha também. Aí eu vi esses dias, ó, ótima. Muito boa. Vou aplicar aqui abaixo. O corretivo é sempre bom ser um pouquinho mais claro que a sua base também. O blush que eu usei foi esse aqui, o... O Rose, dessa paleta também. Esse aqui, ó. Que ele é lindo. Ele é um rosa queimado, muito bonito. Vou usar com esse pincel meu aqui, réplica da MAC, o 168. O contorno eu fiz com o meu Matte Bronzer da NYX. Eu tô adorando ele. O iluminador que eu usei foi esse lindão aqui da Naked. O novo. Maravilhoso. Vou retocar um pouquinho com o meu pincel, esse fofinho aqui que eu gosto, da Ria Technique também. Esses pincéis são muito bons, gente. E são muito baratos. Tem muito tipo de... De pincel, pra quem não... Barato e bons, pra quem não quer investir muito. Igual esse da Ria Technique, que você encontra nesse V.S. também. Tem esse da marca BH Cosmetic, que são muito bons também. E super baratinho. O batom que eu usei... O batom que eu usei foi... Eu usei dois. Sempre gosto de misturar um pouquinho. Eu usei primeiro esse aqui, o Kindle Sex. Que é um nude com... Ele tem um pouquinho de cor. Ele é lindo, gente. E por cima, usei esse espaço ali por cima, que ele é bem claro. Ele deixa a boca quase branca. Então mistura os dois, fica um nude perfeito. Lindo, né, gente? Maravilhoso. Todos os dois são da MAC. Então tá, meninas. Esse é um make que eu vou usar hoje no desfile da Crave Canela. Eu queria uma coisa bem preta, então ficou bem preta, né? Gostei muito. Ai, sobrancelha. Então é isso, meninas. Se vocês gostarem, clica em gostei pra mim, por favor. Se inscreva aqui no canal também, por favor, please. Deixa eu ver se tem mais algum anúncio. Ah, se você tiver mais alguma sugestão de vídeo, coloca aqui abaixo nos comentários pra mim, que com certeza eu vou ler, vou responder e vou fazer. Tem muitas meninas me pedindo pra poder fazer um tour pela minha casa. Eu não vou fazer porque nós vamos nos mudar em breve. Creio que até em dezembro nós vamos nos mudar. E quem sabe na casa que lá vai ser minha casa mesmo, porque aqui não é nossa, na minha casa mesmo, talvez eu faça pra vocês, ok? Então, um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Então, meninas, estamos chegando lá no desfile, que foi um hotel, o Double Tree, um hotel muito bonito. Aqui eu vou cumprimentando uma querida que eu conheço, a Suzy, eu trabalho na loja Cravo Canela. E agora vamos tirar foto com a Cris. A Cris é a dona da loja Cravo Canela. A Cris é a dona da loja Cravo Canela. A Cris é a dona da loja Cravo Canela. E agora, tirando foto com as minhas amigas, as que foram comigo, a Nieves e a Soninha. E olha que lindo, ficou a passarela. Eu cheguei um pouco atrasada, então eu tive que sentar um pouquinho mais atrás. Já tinham sentado no meu lugar. Gente, olha que coisinha mais fofa. Tirando foto. Ai, gente, eu quis morder. E também foi pra... Esse bolo é pra comemorar os 10 anos da loja Cravo Canela também. É muitos anos de loja, né, gente? Tivemos também a apresentação da professora Cláudia, que ela dá aula de Zumba. Ela fez algumas apresentações lá. E agora vai começar o desfile. Quem abriu o desfile foi a marca T-Connect, mostrando os lindos bólios de inverno. Não deu pra mostrar muito, porque a minha câmera não puxa zoom, né, gente? A GoPro não tem zoom, infelizmente. E agora vai começar o desfile. 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 E acabou o desfile. E fomos dar os parabéns pra minha amiga Matilde. Ela não pôde ir ao desfile, porque ela... Mas o marido tem um bar que ela trabalha nele nas sextas-feiras. Então fomos lá cantar os parabéns pra ela. Não podia deixar passar de lido, né, gente? Então é isso, meninas. Espero que vocês gostem. Desculpa qualquer coisa, mas a GoPro de noite não funciona muito bem pra filmagem. Mas se você gostou, clique em gostei pra mim, ok? Beijo!